E mais um voo aqui no nosso canal e dessa vez a missão é sobrevoar o estádio de Pituassu e o entorno desse local. Mas é coisa rápida mesmo, somente para apresentar para vocês essa arena esportiva da cidade de Salvador. E nem pense em mudar de canal, aqui é o VDS, que é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque Fotografia. E eu sou Joa Souza e para quem não me conhece, eu sou fotógrafo e eu produzo fotografias e vídeos para serem vendidos a clientes de todo o mundo através de agências de estoques. E se você pensa em se jogar nesse mercado e deseja faturar em dólar com a venda de imagens, então se inscreve nessa comunidade e ative o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeos novos, que tem sempre dicas valiosas disponibilizadas por aqui. E se curte esse vídeo, então só pega o like para ajudar na divulgação do nosso canal. Mas o negócio é o seguinte, estamos sobrevoando o estádio metropolitano Governador Roberto Santos, mas todo mundo conhece como o estádio de Pituassu. E tem um motivo para isso, essa arena fica no entorno do Parque Metropolitano de Pituassu, que é essa reserva florestal aqui nessa bela cidade chamada Salvador. E bela também é essa paisagem de verde deste local. Depois vou fazer um voo para detalhar melhor esse parque. Por enquanto, deixa eu contextualizar melhor o estádio. Uma parada rápida aqui na nossa gravação para fazer umas fotos desse ângulo. E esse estádio tem arquibancada em forma de U, possui uma capacidade de 32.157 espectadores. Os principais times que jogam aqui é o Bahia e o Vitória, mas muitas partidas importantes aconteceram aqui. A seleção brasileira já jogou nesse estádio contra o time do Chile em 2009. O jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa de 2010 e esse estádio é pé quente. Nossa seleção ganhou o jogo por 4 a 2. Sem contar que o estádio já foi centro oficial de treinamento durante a Copa do Mundo de Futebol da FIFA, em 2014. O estádio pertence ao governo da Bahia e foi inaugurado em 1979. Na época, tinha capacidade apenas para 13 mil pessoas. Outro fato interessante desse estádio são essas placas de geração de energia solar no telhado do empreendimento. Essas placas foram implantadas em 2012. O parque metropolitano de Pituaçu tem capacidade de gerar 633 MWh, o que garante a autossuficiência elétrica do estado e ainda sobra para fornecer a outros edifícios do governo no centro administrativo da Bahia. O parque metropolitano de Pituaçu foi criado em 1973 durante o governo de Roberto Santos. Possui 425 hectares de área preservada de reserva ecológica remanescente da Mata Atlântica. O espaço é fonte de lazer e turismo da cidade. O local é aberto diariamente, mas nos fins de semana, muitos visitantes curtem a infraestrutura do local. Além dos lagos, o parque também tem uma ciclovia, duas quadras poliesportivas, pista de patinação e skate, parque infantil e muitas coisas boas para quem quer visitar. E esse voo é a bordo do drone Mini 2 da DJI. E é uma aeronave formidável para quem deseja se jogar num mercado de imagens aéreas. Um drone de fácil pilotagem. E se você quiser adquirir um equipamento desse, veja o link na descrição do vídeo. Agora, se você quer um modelo com recursos mais avançados, veja o Mini 3. Link na descrição. Aproveito para chamar a atenção para sapecar o like no vídeo para ajudar nosso canal. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve e ativa o sininho para não perder nossos voos. Também comenta aí o que está achando. Qual parte dessa bela cidade você gostaria de ver aqui nossos voos? E por falar nisso, de qual cidade você é? Deixa tudo aí nos comentários. Aqui podemos observar a movimentação de veículos na Avenida Paralela. Ao lado, a estação de Pituaçu do metrô, na linha 2. Você que acompanha nossos voos aqui no canal já sabe que essas fotografias e a maior parte dessas imagens de vídeos serão disponibilizadas para serem vendidas em diversas agências onde sou contribuidor. Se você tem um drone ou uma máquina fotográfica, se joga nesse mercado que pode ganhar uma boa grana com isso. E aproveita para baixar seu ebook de graça com endereço de 50 agências onde você pode se cadastrar e vender suas imagens agora mesmo. Perde tempo não, viu? Mas se você não sabe como começar nessa labuta, assiste meu treinamento que eu detalho tudo direitinho. O link para o ebook e também para o curso está na descrição desse vídeo ou por esse QR code que está aí na tela. Qualquer dúvida me chama no Instagram e também me segue, né rapaz? E mais uma parada para os cliques de fotos. E vamos seguir nosso rumo, mas observando os detalhes dessa região. E abaixo está a entrada do viaduto Dona Cano e a entrada da Avenida São Rafael. E também podemos ver o fluxo de carro passando pela Avenida Luiz Viana ou Avenida Paralela, como é mais conhecido. Fazer umas fotinhas aqui dessa rotatória e a saída de veículos do viaduto. Mas continuando com o nosso voo. Vamos visitar a sede da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chesf. Aproveitar para fazer umas fotos. Essa companhia foi criada pelo governo Getúlio Vargas em 1945 e na década de 60 se tornou uma subsidiária da Eletrobras, vinculada ao Ministério de Minas e Energias. A Chesf tem a missão de produzir, transferir e comercializar energia elétrica para a região nordeste do Brasil. Vou dar mais uma circulada por aqui. E é bonito nessa bandeira do Brasil. E ela chama a atenção de quem passa pela Avenida Paralela. Vamos voltar ao estádio para dar mais uma voltinha e também para procurar nosso Home Point. Vou deixar algumas sugestões de voo aqui do nosso canal. E agora acabou o milho, acabou a pipoca. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E aí Boa noite.